E aí jovens, bora que bora que bora, bora que bora, bora que bora pra mais um videozão Rapaziada, notícia boa, no último vídeo eu tava preocupado com o Matheus, não tava? Pois bem, não era nada demais, era somente fila e ele tava preso em um acidente Numa região que tava dando sombra e não tinha área E eu fiquei preocupado porque eu fiquei incomunicável com ele há mais de 4 horas Mas foi o suficiente pra me ligar pro rastreamento, pra me ligar pra mulher dele, pra me ligar pra todo mundo Até eu descobrir que tinha dado um acidente, aí fiquei mais tranquilo E hoje estamos nós aqui na rodovia do Arroz, pronto, pronto, pronto pra iniciar o vídeo de hoje e as descargas Uma em Brusque e uma em Indaial Eu tô indo pra fazer a primeira em Indaial, depois nós vamos pra Brusque, eu tô querendo ver se eu descarrega as duas entregas E carrego hoje, meu filho, vamos ver o que Deus prepara no dia de hoje Bora, bora pro vídeo, conta com o seu like e vamos que vamos, meu filho E aí, gente, por que que essa rodovia tem o nome de rodovia do arroz? Olha aí, ó Isso é tudo plantação de arroz, as margens da rodovia Isso é tudo plantação de arroz, ela é feita num banhado Ali parece que é um lago, mas não é não, é plantação de arroz, olha lá Positivo Esse é o caminho Um dos caminhos que vai pra Jaraguá, né? Dá pra ir pra 101 e pegar a BR lá direto, né? Mas eu tiro por aqui, tava no Google, tava dizendo que lá tinha trânsito Vou ver se ela tô aqui, deixa eu desviar o trânsito por aqui É, quem já tá coladinho aqui no Google Maps É nóis, eu já tava achando Será que eu tenho que pular essa marginalzinha pra chegar na empresa, ó 8h39, já estamos chegando aqui na empresa E ainda é, ó, rapaziada Lembrando que saímos ontem de manhã lá de BH, né? Olha que maravilha O cara da transportadora tava preocupado Ele falou, se consegue descarregar até sexta Foi, ô, meu filho É claro Relaxa o coração, hein, meu filho Que é o pai que tá, né? O pai tá on aqui, meu filho Amanhã cedinho já tá nas entregas Cedinho não, né? Mentir pro tio, né? Porque agora já é quase 9h 20h pras 9h Mas tá bom, né? A preocupação dele era se eu entregava até sexta Acho que é aqui que eu tenho que entrar, hein? A preocupação era se eu entregava até sexta Foi, você é doido, moço? Até sexta Até sexta Que é o entregagem, tá carregado pra subir de novo Tá doida, hein? Acho que é aqui, hein? Vamos ver Mite seu cavalo Tem que chegar antes das oito Sete, seis e meia Cinco e meia da manhã nas portas da empresa Porque daí você chega e não tá cheio de caminhão, ó Quando você chega e as empresas cheias de caminhão Sabe o que vai acontecer com você? Vai tomar canseiro, urubu Ave Maria Visitando, se entrega e coleta Tinha que encostar aqui e dar a entrada da nota ali Assim que faz, ó Acosta no pátio Dá a nota na entrega E aguarda no pátio Calça, sapato, motorista Ali, ó Há vagas Deve ter vaga de emprego nesse lugar aqui Se você é de Jaraguá Ele tá precisando de emprego Aqui na metalúrgica feia Ai Deixa eu manobrar E ó como é que é cultural A diferença de cultura, né? Se fosse em outros estados Minas Bahia Outros estados, né? O Paraná tá começando essa cultura também Não sei se aqui tem Quem é da região pode comentar Geralmente na frente das empresas Mas deve ser mais cedo, né? Não nove horas da manhã Que nem é o caso agora Mas geralmente na frente das empresas Assim, sempre tem gente que vem com o carro Encosta e fica servindo café Aqui não é o caso Porque Uma empresa meio retirada Em nove horas da manhã Mas não sei se vem nos lugares Mas sempre tem isso nos outros estados, né? Deixa eu ir lá da entrada Nessa nota E vamos ver se Vai ser canseira Pra descarregar É, menino 10h44 15h para as 11h da manhã Saindo de Indaial Em busca de Brusque Santa Catarina A terra onde As roupas são baratinhas Essa região aqui As roupas são baratinhas Meu filho Porque não tem desculpa Pra você ficar andando Com roupa velha rasgada não Que que é Com 10 reais Você compra a camisa Uma vez Falar nisso Bem no começo Na época das vaquinhas Bem magrinhas Coitadinha Quando eu comecei Com 15, 13 Lá atrás Em 2008 2009 Eu fui fazer uma entrega Aqui em Brusque Eu parei numa lojinha Comprei 10 camisas Por 6 reais Cada uma Seus 60 pila Eu comprei 10 camisetas Pensa que aí ficou chique No armário Fui eu, hein? 6 reais Parei numa lojinha Daí tinha umas camisas Tinha uma costurinha Meio torta Esse estranho Falei o que? O que vai comprar É aqui O enchei Uma guarda-roupa Aí eu lembro Que eu comprei Eu gostava de vir aqui E outro lugar Que era pão de roupa Também barato Bermuda Estranhada É Fortaleza Fortaleza Eu achava roupa Bem baratinho Então eu ia lá Pra Cearense E achava roupa Barato lá Até que eu comprei Um monte de camisa Mas é isso aí Piazada Coisas da vida, né? A mesma camisa De 6 real Vesta A mesma coisa Que uma de 150 O que muda É aquela marquinha Escrita por fora, né? Não mais É tudo certo Tendo uma roupinha boa Tá bom, hein? Bicho Que bonitinha Acho que é brusque Aqui, se eu não tô enganado Olha que linda, cara Essa ponte, ó Com aquela igreja Lá de fundo, ó Ai, que top Eita Show demais, hein? Ó, riozão Broto aqui demais É, brutalidade Eu nem sei se pode passar caminhão Deixa eu olhar o GPS Segundo o GPS Diz que eu posso Porque ele mandou por aqui Então é porque eu posso Aqui nós, piazada Essa é uma carinha aqui De Itajaí para Alcárea Já mandei mensagem Não respondeu Vou ligar aqui, parelo Bora, meu filho Vai se vai dar certo Tudo o WhatsApp Você tá doido Vamos ver se ele vai responder Aqui, ele viu, ó Vamos ver se ele vai dar certo Opa, respondeu Alpa aí, piazada Tamo vazio aqui já no brusque Vocês viram que eu tava olhando a carguinha aqui Olha ali o carguinho E aquele carguinha é do? Claudinei Claudinei, seguidorzão do canal E já botei pra trabalhar, meu filho Bom, o Bastião aí apela nós aí Cheguei aqui Ô, Bastião, eu sou seguidor Falei, que bom, meu filho Pega ela na lona Não escapa não Não, mas é assim mesmo Nós temos que ajudar um Ajudar o outro, né? É, rapaz Agora ele vai me servir de guia Chapa guia Vou pedir pra ele Onde é que é a coletinha Que eu tenho que fazer ali no Itajaí Eu cacei a carguinha no frete brás Deu certinho Cinco pallets só, rapaz Só que assim Eu tava falando pra ele Eu não vou vazio já Embora Eu já tava aqui no vazio Itajaí é caminho pra mim Embora, né? Caminho, caminho É, daqui de brusque Lá dá 33 km 33 km Mas é caminho pra mim Embora E de lá até Curitiba Dá uns 200? Não, não dá Depende do local que tu for Até ali no trevo Acho que dá em torno de 160 Até ali no contorno Ah, 160 Ah, então beleza É isso aí Valeu Obrigadão de acompanhar nós Você faz tempo que tá na lida do caminhãozinho Doze anos Doze anos Ele é bonzinho? Bom, bom Eu não sei com o F4 mil Depois peguei o outro E agora tô com isso daí Ah, é? Estamos na vida Quase fazer aposentar já É mesmo? Quase nos... Quase se fosse aposentar já Não, show de bola Meu irmão Obrigadão de acompanhar nós Mas ainda bem que é GPS na minha vida Meu filho Porque olha Olha Ainda bem o cacete Que esse GPS doido Faz eu fazer umas loucuras aqui Ave Maria É isso aí, tiazada Já deu certinho E assim, ó Já tinha que ir embora mesmo, né? E outra Não é tão ruimzinho Dos pior, né? Doze e trinta e sete Se Deus quiser Até quatro horas Já tô saindo daqui Sete horas da noite Tô em casa Sete horas da noite Aí é bom Olha lá o que eu falei das roupas Cheio de lojinho de roupa aqui Não sei se esse aqui é também Ai, deixa eu ver se eu tô indo errado Tendo certo Lá na frente eu vou pegar a direita Direita, 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 direita Aqui Aqui? É, aqui Limeira, BS Limoeiro Não, Limeira É Limeira? Limeira e Limoeiro Itajaí 101 Bora, meu filho Bora a pressão, menino Aí, menino A carguinha Deve ser poletileno Cinco paletes Eu vou carregar Poletileno Poletileno, papai Cê não É, Piazzada saindo aqui Detalhe aí Já carregadinho 4h30 Trem que foi rápido demais Menino Vira, 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 vira Homem, vira, vira Vira, 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 nome Vira, 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 vira Homem, vira, vira Marguinha, pega no aplicativo da Frete Brás. E vai vendo como é que esse cara é. Cheguei ali, carregaram. Aí, o frete baratinho, né? Que desgraça. Que desgraça, praticamente. Melhor do que nada. E aí eu falei com o cara, falei, ô bicho, tem ninguém que enlona aí não. Motorista tem que enlonar. Falei, até onde eu sei, não é serviço de motorista enlonar caminhão, a gente enlona. Mas se for pra gente enlonar, a empresa tem que avisar, né? Transportadora tem que avisar. Lá onde você vai carregar, você tem que enlonar. Tudo bem pra você? Tudo bem. Não, eu não consigo subir em caminhão. Tem um monte de caminhoneiro aí, que tem algumas doenças de tontura, de não subir em altura. Tem caminhoneiro que eu conheço, cadeirante. Como é que um cadeirante vai subir ali e amarrar o caminhão? Tem caminhoneiro que eu conheço, que é senhorzinho de idade, que já corre o risco. E existe o risco do cara cair e se machucar, que foi o caso que aconteceu com o meu primo. Caiu, se machucou, faleceu, perdeu a vida. Então assim, quando a transportadora vai fazer você carregar num lugar e não tem ninguém que enlone, o mínimo que ela tem a fazer é avisar. Aí eu falei com o cara, falou, não, mas se é serviço de motorista, foi o quê? O serviço de motorista, meu amigo, o serviço de motorista é carregar o caminhão e chegar no local da descarga. Se tiver algo excedente a isso, ah, você tem que pagar a descarga no lugar, você tem que avisar. Você tem que pagar pra levar a chapa no carregamento. Como eu tava vendo uma carga daqui mesmo de Itajaí, da Rodopac. Tava combinando pra Curitiba. Aí eu falei, ó, eu pago mil reais o frete. Só que você tem que arrumar um chapa pra ir lá no carregamento pra enlonar, que a empresa é chata. Daí eu falei, você paga mais? Daí ela falou, pago duzentos reais a mais pra você levar um chapa pra enlonar lá. Ó a diferença. Avisou e tal. Daí eu falei, onde que é a entrega? Só que ela mandou onde era a entrega? Descarregava só no sábado na República Argentina. Um lugar ruim de ir lá em Curitiba. Devia ser um lugar bem ruim pra descarregar só no sábado. E daí ele falou que tinha que agendar com o MUNC pra tirar. Falei, isso é bucha, deixa quieto, não quero não. Daí desisti da carga. Mas tudo avisado. Agora o cara vem querer rotar caviar na cara da gente, falar que a gente é obrigada aqui pra ele lá. Aqui pra ele, fica pra ele, migal. Mas é isso aí, bicho. Tem que ficar ligeiro. Se você deixar, esse cara de transportador quer cobrar vinte mil no real num frete, tem que pagar mil e fazer você bater carga ainda. E o pior, sabe o que que é? Que tem quem faz, meu filho. Tem quem faz e não reclama. Aí, meu amigo. Aí, aguenta, Rojão. É isso aí. Daqui a pouco eu paro ali e mostrar a carguinha enlonada daquele jeito também que eu enlonei. Antes de mudar de assunto, antes de coisar, aí eu pergunto pra você. Qual a sua opinião a respeito disso? Motorista é obrigado a enlonar o caminhão ou não? O que que você acha? Porque eu já tenho a minha opinião. Desde que a gente for combinado antecipadamente, motorista avisado em lona sem rosco. Agora, se não avisou, meu filho. Ah, Bastiãozinho que tá estourando, de vontade de mijar. Parei aqui na beira da rodovia e eu já aproveito mostrar a carguinha pra vocês, ó. Oh, cara, é de novo! Relasqueira. Olha aí, é uma raçãozinha. Já tá frouxa, ó. O leitileno não adianta, né? Se você carrega, ele já vai enfrouxando tudo, ó. Aí, deu boa. Olha ali. Carregadinho. Olha lá. Enlonei com a loninha azul por baixo. Joguei a por cima. É isso aí, meu filho. Portanto, tá enlonada. Olha lá, ó. Olha os boletilenos ali. É, rapaziada, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Graças a Deus, hoje tem internet. Graças a Deus, hoje tem o WhatsApp. E as conversas ficam tudo salvas. Você pode tá gravando um vídeo. Você pode tá criando provas a favor de você. É cada coisa que acontece na vida de um caminhoneiro, rapaziada, que eu vou falar pra vocês. Hoje o Matheus enrolou um probleminha na descarga lá. Graças a Deus, tá munido de áudio, tá munido de vídeo, tá munido de provas, né. No pior cenário, a gente consegue se defender, né, das coisinhas. Aconteceu um BOzinho na descarga lá, os caras se machucaram e... Afinal das contas, tavam querendo jogar a culpa na nós, vai vendo. Aí que eu falo cada vez mais, a transportadora quer largar o compromisso e a responsabilidade pra cima do caminhoneiro, cara. A responsabilidade do caminhoneiro é coletar na empresa, amarrar e chegar no cliente e entregar a nota. Carga, descarga, avaria, você não tem nada a ver com o caminhoneiro. Mas é assim, rapaziada. Vamos ver no futuro o que que vai rolar, né. Vocês não tão entendendo muito essa prosa, mas é isso aí. Hoje em dia a gente tem que agradecer que tem a tecnologia pra gente se defender, né. Você tá doido. Mas é isso aí, piazão. Bora que bora. Chegar em casa agora, descansar um bocado e amanhã, nos próximos vídeos, vamos ver como é que tá ficando. Que tão desmontando ele lá na frente de casa pra pintar. Tão pintando o caminhão lá na frente de casa, lá no Mago. O Mago vai pintar umas peças, vai pintar as partes de baixo que tá ruim. Comprou umas peças no LX, já chegou, vai ficar top. O Mago vai pintar as partes de baixo que tá ficando.